Hoje tem baile na quebra, bebê agita, os colegas aqui o da BS e o bebê vai te buscar Ela se amarra, peça no Caribe, se interessa, ainda atendido na família pra brotar Hoje tem baile no Serrão, chama as beat pra sentar Os que deixam ela na onda e o canque perfumou o ar Hoje nada mais importa se é na base que ela joga Porque criminosamente É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de vácuo 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 Porque sua amiga deu, sua prima deu Vendeu maior foda, bebê tu se fuda Tu tá na treta de abate da tropa do marido Fá de peixe Fá de peixe Fá de peixe Satisfação, meu prazer Provocar e deixar você querer Tênis, as piranha me amam Daquele jeitão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Você se foi, gostava tanto de você De baile em baile, tô tentando te esquecer Eu tentei o teu toite Já vai que nós dois Não sei que tinha tudo a ver E de dose em dose, tô tentando te esquecer Tentando te esquecer Eu tentei o teu toque Pessarinho Vê que foi esse Mexica Buda Mexica Buda Mexica, mexica, mexica Buda Buda, Buda, Buda Buda, Buda, Buda Buda, 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 Buda It's a remix and I'm coming with that bow, bow, bow Pretty bitch, I'm trying to hit her with that bow, bow, bow Can't catch me slipping, I'ma up it when I bow, bow, bow And bitches dance, I throw them bands and make them dance, nigga Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior fodão, bebê, tu se f*** Ô cara, mulher, sabe que no meu som é te dança Tão prepara que vai começar Senta a brava que tanta força, eita moça sim vai machucar Senta a brava que tanta força Que gravei esse pretinha que teu bumbum balança Que gravei esse lourinha que teu bumbum balança Que gravei esse moreninha que teu bumbum balança Eu falo que eu amo, ela ainda acredita Bola mais um, que essa porra é ruim, não é Guaravita Põe no ar, minha bitch, eu quero voar Minha fala de esquecer Colocando, 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 né? Colocando Do baile de canzinha Puta na treta de abate da tropa do marido Pá do peixe Pá do peixe Pá do peixe Eu venho porque pico rito na pico Menor I'm the bitch, so it's not nice Oh, it's so big, but no É o meu filho Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar De pedinhas, de pedinhas, de diamante Pisa um cordão ignorante só pro seu olho brilhante Como é que brilhou? Ó, ó Ai, que gostoso Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo Ela chegou na treta pedindo saca Saca, 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 cara que ela chata Menor te pega de quatro mesmo, puxa teu cabelo mesmo Menor te bota de quatro mesmo, puxa teu cabelo mesmo Forbidden food on apple juice, can I sip on the cup? Mix it with some 1942 and I'm here Girl, you're chosen, fuck it up when you bust wide open It's the ocean, I'm just imposing That you give it to me and just me Foi por isso que o doguinha se encantou Menor te bota aqui na base Vamos fazer a imagem Minha piroca é só suar Rebolando bem devagar Contraindo a xereca que é um espetáculo Você se foi, gostava tanto de você Tô tentando te esquecer Eu só achava aqui nós dois Não sei que tem tudo a ver E de dose em dose tô tentando te esquecer Tentando te esquecer Tô tentando Put back at me, I gave a move That's ain't no problem I know where we could She had to move Suave como um vulcão Tranquila como um vulcão Se joga num vulcão Não Não sei porque você se foi Gostava tanto de você E de baile em baile tô tentando te esquecer Eu só achava aqui nós dois Não sei Tinha tudo a ver Ninguém te forçou Tu veio na intenção Tu tá na treta de abate Da tropa do maridão Tropa do peixinho Ei maridão Tropa do peixinho Tropa do peixinho Ninguém te forçou Out of time Baby can throw the pipe Got in no body's life Yeah yeah Oh 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 Baby I need to know Oh 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 Rebale câmera lenta Chama as amiga que brisa no chão Ela fica no colo Ela senta vai Não falado por aí Bagulho sério Não se esqueça Chifra é uma coisa Que coloca no cabelo Oh 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 I'll be fucked up If you can't be right I do the time Big of you that I never would Told you I changed Yes I need you It's the way Mexica Buda Mexica Buda Mexica Buda 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 E aí Vem cá, lida Ei, se deixa render Vou como sereia naufragar você Satisfaça o meu prazer Te provocar e deixar você querer My plan, my best friend No, no friend Oh, there's no one I can say I can't, yeah Eu falo que eu amo, ela ainda acredita Bola mais um, que essa porra é ruim Não é Guaravita Faço o bico, põe no ar Minha bitch, eu não quero voar Vai, Pegas Piques industry Bota aquele pique Vou botar Vou botar Puta que pariu DJ LK que tá tocando Bota a base rasteirinha O cara, mulher Sabe que no meu som mete dança Não prepara que vai começar Senta prova, porque tanta força Reta moça, assim vai machucar Senta prova, porque tanta força Pique, pique, pique Girls, girls, girls Glitter, glitter, glitter Girls, girls, girls Together, forever We're Linda and Heather Dance friends Porque sua amiga deu, sua prima deu Vendeu maior foda, bebe tu se foda Vem가� that's like Passarinho Isso é esse Veste com a bunda, veste com a bunda Veste com, veste com a bunda Bunda, bunda, bunda Pumba la pumba la pumba Pumba la pumba la pumba Música 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 Daí que eu percebi que o cara é sadomasoquista Yo, you better give me that money Hey, hey, baby I got your money Don't you worry, I say hey Lala, lalaí, 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 lalaí Vem de ano tá chegando Vou dar uma data Lalaí, lalaí, lalaí Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão Ele te pega, te maceta, te fogueta e arrebenta Te arrebenta, te fogueta e te maceta Brotei no baile da matinha BR da Tijuca, o tabelão tá balançando as mãos Quando o clima tá novinha Descendo no céu, rebolando as mãos Vai rolar uma fugidinha Escolha e senta, cadendo o tempo na cozinha É pra pra doulas e já vou vou cortar as anitinhas Só uma parada de rea Baby, bet, hey Couple racks, hey Couple grannies on him Couple packs, hey That's a fit, hey Throw it, bet, hey Throw it, bet, hey Pain is run is what I jam, bro E a que é mais? Bola, pro envolvido que o que que é essa cara? Mas tem que tentar, mas tem que descer Vamos jogar Vamos jogar Free Fire Vamos jogar Vamos jogar Free Fire Vamos jogar Vamos jogar Free Fire Mal intencionado Não vou perdoar porque nós é bandido mal Bandido mal, tu sabe que não dá bora Dizem que nós ama na cama já é normal Bebê, nós tá pro pau Baby, tell me how did you get so Cold enough to chill my bones Feels like I don't want you money more Vou te contar o que o torogo fez O que que a traca fez Mulher, o que os irmãozinho fez O que os amigos fez Dentro da casa de chu Só botou o peru pra fora Que a piranha sentou Só botou o peru pra fora Então menina, se prepara Primeiro toma aqui Depois leite na sua cara Piranha treinada Desce e vai na vara O verde te enlouquece E tu fode alucinada Alucinada Então menina, se prepara Depois leite na sua cara Piranha treinada Desce e vai na vara O verde te enlouquece E tu fode alucinada Masoquista, sua piranha Tapa na bunda, meu pede Gosto que me xinga Isso me acanha Gosto que dá capa Me chamando de piranha O piranha sim, mas só em cima da faca Fora do abatinho Até a postura de pão Era apaixonada Quero te dar o da Chama o teu vulgo malvadão 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 Chama o teu vulgo malvadão Vai, vai, malvadão Quer fuder com os queridinhos Quer dar profissão perigo O tele te acionou Pra fuder louca o bicho O vídeo dançando Rainha da parada Ela impressionante Tem poder, é fada Hipnotizada Ela joga, ela joga, ela joga Ela joga pra lá Joga, joga pra cá Joga pra hipnotizar Pronto pra martela Vem de chicote Algema Corda de alpinista Daí que eu percebi Que o cara é sado Masoquista Vem de chicote Algema Corda de alpinista Daí que eu percebi Que o cara é sado Masoquista Vem As piranha me ama Daquele jeitão Eu boto a pistola Pro alto Ela joga o bundão No chão Eu boto a pistola Pro alto Ela joga o bundão No chão Hoje tem baile no cerrão Chama as beat pra sentar Busca e deixa ela Na onda E o cara que pifumou lá Hoje nada Mãe